De cara, eu vou pedir para vocês encarecidamente, por favor, curte esse vídeo agora, que lindo o assunto é bom, curte esse vídeo agora, deixa aí teu like, se inscreve no canal, bastante vídeo por aí, se você acha alguém que quer ouvir sobre o assunto que eu vou falar, depois você compartilha esse vídeo, tá? E aperte o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu faço aqui no canal, tá? Eu estou fazendo bastante vídeo esse ano e eu vou fazer bastante agora daqui pra frente, falando de tudo, tá bom? Hoje eu vou falar de um assunto que talvez vá ser um pouco polêmico. A respeito de equipamento que ele é Impulse Response, a respeito de Impulse Response, principalmente Impulse Response, tocada ao vivo. Que tem sido bem falado, bem conceituado entre músicos de vários níveis, né? Desde profissionais até amadores. A gente vê muita discussão na internet a respeito disso e na Impulse Response, o quanto que o Impulse Response é bom ou é mal, né? Então eu vou dar opinião a respeito do equipamento que eu tenho já há um bom tempo, que ele está comigo, que eu estou usando. A minha banda, a partir de um certo ponto, ela tomou uma política de não usar amplificador no palco, né? Usar somente PA, inclusive nos nossos ensaios, a gente só utiliza PA, né? E quando a gente vai para o palco também, a gente utiliza somente PA. Então eu tive que investir num equipamento que fizesse essa simulação para mim, né? Descer pedaleiras também sem Impulse Response e, por fim, eu acabei comprando um equipamento de Impulse Response que foi o mais conveniente para mim na relação preço, né? E qualidade, né? E o equipamento que eu adquiri na época foi esse aqui. Então, faz aproximadamente, esse é o segundo tonex que eu tenho, eu já tive um, acabei vendendo, e esse é o segundo. Então, ao total, já faz aproximadamente um ano, mais ou menos, que eu estou usando esse equipamento aqui como Impulse Response, como simulador de gabinete e de amplificador. Primeiro, por que que a minha escolha foi o tonex? Porque eu gosto da IK Multimedia, né? Então eu tenho já o Amplitube Max aqui, eu vou adquirir o Amplitube Max, e na hora que eu fui comprar o Impulse Response, eu tinha opções Camper, Qualicortex, né? E outro, e naquela época, o tonex acabava de ter sido lançado, por um preço muito melhor, né? Na época, o pessoal falava que era uma tecnologia muito nova, né? Que daria muitas possibilidades, e por ser da IK Multimedia, por eu confiar muito na IK Multimedia, eu falei, olha aqui, o tonex. E com isso eu ganhei até o programa tonex completo, que vem lá, que a gente vem junto com ele, né? Bom, a minha experiência é que o software e o hardware, né? O software é aquele que a gente usa no computador, e aqui seria o hardware pra gente usar no palco. Bom, é muito bom, é fácil demais de regular, de mexer, de timbrar, uma das coisas mais difíceis, não, geralmente, você já baixa o Pinet, que tá aí, né? E, lá, na Tonic��, que é a rede de programas, de, 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 capetações que tem lá no, 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 net software, já é bastante, né? São, são, estão, suficientes, são, aplicações muito boas ali, então a gente já, já baixa ponto, né? Não tem muita coisa mexer, é regular, você já escolhe mais ou menos o que você quer, e você usa. Aí tudo bem, é uma parte bom, isso chega a ser espetacular. Agora o que eu quero falar não é sobre isso. O que eu quero falar é sobre palco. Sobre palco, esse equipamento aqui, eu só vejo uma vantagem nele. Ele é cômodo. Você ir até um local carregando uma coisa dessa. Sempre aqui dentro você tem N tipos de amplificadores para usar. É cômodo. Muito cômodo. Muito legal. Eu levo ele, um pedal de delay. Levo um pedal de reverb, mas eu não precisaria, porque tem reverb próprio. Mas eu levo, mas eu não precisaria, poderia levar só ele. Então, no lado de delay, quem sabe, para quem gosta de delay aí. Mais nada. E a guitarra, basicamente. Guitarra e cabos. O resto você manda para a mesa e lá se resolve tudo. Aqui está o livro de fogo. Não vai perceber diferença nenhuma. Uma casa cheia de gente. Um conversa, um carro passando uma porta, etc. Tem que ser... Tem que ter um ouvido muito, muito, muito aprimorado para diferenciar isso aqui de um cabotinho. Mas é aquela tal coisa. Eu não estou lá embaixo ouvindo. Eu estou em cima do palco. E aí, a diferença disso aqui, um amplificador em cima do palco. Vamos colocar as coisas na seguinte ordem. Se você for tocar todo fim de semana. Sexta, sábado, 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 domingo. Quanto seja, todo semana, ou seja, dois fins de semana por mês. é um pesadelo você tem que transportar o amplificador seja ele ao lado, seja transitorizado seja o que for, é um pesadelo nesse ponto aqui isso aqui é brincadeira tá mas não é de comodidade de prazer em tocar nessa questão esse equipamento que simplifica a nossa vida, mas o prazer de tocar em palco isso aqui é muito diferente do prazer de tocar em palco com o amplificador eu não sei se vocês que tocam tem a mesma sensação que eu eu não tenho muito nervosismo pra tocar em palco eu gosto de tocar em palco não sou ansioso eu não tremo, não amarelo geralmente meu desempenho em palco é muito melhor que meu desempenho em ensaio então eu gosto e geralmente quando eu desço do palco eu desço com uma certa adrenalina de ter tocado de ter visto a pessoa dançando, cantando junto eu gosto isso é uma situação mas eu gosto muito mais quando eu tenho amplificador atrás de mim como eu me sinto além de músico eu tocando como ouvinte quando eu sinto os harmônicos que vêm a guitarra, o amplificador, os pedaços que eu estou usando eles entregam isso pra mim primeiro e depois eles distribuem isso pro público e eu sinto uma diferença animal o que é que seja um amplificador que é que seja um amplificador não estou falando só quem é um amplificador de ponta não estou falando só em valvulados de alto custo eu já tive o valve king que é um alto lado baixo custo da piv eu tive o DSL 20 da marcha que é um alto lado baixo custo eu já usei o o Philibunity, por exemplo que é um transistorizado fenomenal o Fended Front, mais antes doze que é um transistorizado também muito bom gente qualquer um desses ele dá um prazer extra quando a gente está ensinando qualquer um desses a sua integração com esse amplificador com sua pedaleira a sua guitarra é outra experiência é uma experiência muito diferente de você usar um 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 impulso e o sponsor tá é outra dinâmica é outra experiência mesmo não tenho o que dizer eu não estou falando não quero deixar bem claro aqui eu não estou falando que esse tipo de coisa que é ruim nem de longe isso aqui pra mim usar aqui no meu estúdio aqui em casa no meu home estúdio ele é fantástico tanto que aqui no meu estúdio eu dificilmente faço captação de um carro quase que 100% das vezes eu usando plug-ins e aí isso aqui tem um grande valor pra mim então cada coisa no seu uso mas vim pau experiência de tocar um amplificador nas suas costas é diferente é muito diferente tá era isso que eu queria deixar pra vocês ok se você gostou desse meu comentário deixa seu curtir aí nesse vídeo deixa seu comentário me apoiando se você não gostou deixa seu comentário me dizendo o que você acha que o que você responde é igual a um amplificador normal se você achou quiser criar polêmica chuta aí tô aberto pra ouvir a opinião de todo mundo ok mas curte esse vídeo é um o pagamento da gente fazer um vídeo pra vocês dando uma opinião dessa é a curtidinha que vocês podem deixar ali pra valeu obrigado